Música Boas Splitters, bem vindos ao Split Scream. Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos finalmente o vídeo de setup. Muitos me têm perguntado qual é o meu computador e quais são os meus periféricos para fazer os vídeos. Ora bem, como podem ver na descrição de todos os vídeos, eu tenho a listinha com todos os meus periféricos, o meu computador, o monitor. Mas vou-vos mostrar agora mais ao promenor. Eu vou-vos falar um bocadinho, muito odd left, porque eu não sou perito em hardware, portanto eu não percebo muito a fundo. Vou-vos só dizer o básico. Como já devem ter reparado, eu tenho uma Steam Machine, o ASUS ROG G20. E isto é uma máquina bem perradita. É uma máquina do ano passado, nós já tivemos uma oportunidade de testar, não esta versão, que esta é a versão mais equipada, mas a outra versão anterior, ou aliás, a versão inferior na Big Gamer, depois eu deixo o link também para ver. Ora bem, isto é uma espécie de uma consola. A ASUS vende este computador como se fosse uma consola compacta, como podem ver, o design. Isto é uma máquina para estar em cima da mesa ou no móvel. Eu pessoalmente também utilizo em cima da mesa. Ela tem um aspecto, parece uma pirâmide maia. E esta parte ilumina-se toda e podem configurar. Ele está desligado, obviamente, não dá para mostrar as luzes. Eu tenho por default os tons vermelhos. E é aqui que basicamente ligam os oscretadores. Este computador jack, tem duas portas USB e aqui a entrada do CD-ROM. Este computador tem um processador i7 de 4ª geração, do ano passado, estudo eu, a 3,10 GHz. Tem uma GTX 970 de 4 GB de memória. É bastante poderosa em termos de gráficos. E tem uma memória de 12 GB, ok? Tem também dois discos rígidos. Tem um SSD de 128 GB. Precisa-se para arrancar com o Windows, muito rápido. Em menos de 10 segundos o computador arranca para o Windows. E depois tem um disco rígido de 1 TB. Aqui atrás tem mais entrada jack, nada especial, USBs, HDMI, podem ligar dois monitores, um por DVI e um por HDMI, ok? É um computador bonito e apesar, ele é um bocadinho pesado, sim. É mais pesado que uma consola, obviamente, mas para ser alimentado e tem de ser alimentado por dois transformadores externos, porque ligam cá atrás. E depois tem um disco rígido de 1 TB. O monitor é um ASUS também, o VG278. Ele é um monitor de 27 polegadas. Ele tem linhas muito simples. Tem uma imagem bastante cristalina. É muito perreito. Ele tem entradas para os computadores. Tem som, portanto, podem ter mais colunas. Não é que tenha um grande som, mas dá para desarrascar se precisarem. Tem entrada HDMI, tem uma taxa de refrescamento muito baixa, de 2 milissegundos, quer dizer, baixa relativamente, a 144 MHz. Este monitor está preparado para 3D. Porque, se estiverem interessados em utilizar, por exemplo, o 3D Vision de NVIDIA, o monitor podem regulá-lo, consoante as necessidades, subi-lo ou desce-lo, ok? E podem incliná-lo, ok? Ele põe-se, adapta-se bem à posição que vocês tiverem na secretária. Este elevadorzinho é muito perreirinho. E ele é muito simples, ele ocupa pouco espaço. Tem aqui uma base que permite ter coisas em cima, por exemplo, se necessitar. Os meus olhos criatadores são uns ASUS STRIX 7.1. E eu já tinha tido uma oportunidade de os testar também na Big Gamer. São aqueles que têm o efeito mocho. Eles são iluminados. Vocês já devem ter visto nos meus vídeos. Ele a pulsar, o cor de laranja, parece os olhos de um mocho. Eles são 7.1. São bastante sólidos. Eles encaixam bem na cabeça. São muito resistentes ao ponto de, se vocês se descuidarem e largarem, ele faz este efeito de mola que pode magoar, ok? Mas também não é para ser feito. Ele isola completamente o exterior. O ouvido encaixa bem no auricular, aqui na parte do escutador. Isola o som exterior. Se estiverem com som, não ouvem nada à vossa volta. Minha esposa às vezes farta-se de me chamar e eu não ouvem-se mesmo. Ela pensa que eu estou a ignorar, o que não é o caso. E é composto também por uma caixa. Posso mostrar. Com diversos... Podem regular o som, sei lá, do 7.1. Podem regular vários sons, consumante o jogo que estiverem a jogar. Seja um shooter, podem salientar passos. Uma série de coisas. Podem também regular a iluminação, os bases, uma série de situações, ok? Uma caixinha. E além de ter um sistema de redução de barulho exterior, portanto, para o microfone. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Um dos investimentos que fiz também foi numa Elgato Gamecatcher Esta é de 30 frames, já uma de 60 frames por segundo E basicamente só precisam desta caixinha mágica para sacar vídeos das consolas Ela não precisa de alimentação Podem simplesmente fazer um intermediário entre a consola e a televisão Ligam o HDMI da consola à caixa e sai depois uma saída para a televisão Não precisam de ter nenhum software por exemplo para Se não quiserem estar a gravar o sinal passa à mesma E depois tem a saída USB para ligar o software próprio da caixinha Para sacar então os vossos vídeos em alta definição Já a versão como eu disse de 60 frames Para já eu só tenho esta de 30 Um dos meus últimos investimentos foi nesta Nesta câmera na webcam Que é uma Logitech HD C920 Que grava também em alta definição Em 1080p E ela é bastante robusta O microfone não presta para nada Mas também não o utilizo Mas ela tem uma composição de um corpo bastante móvel E tem uma coisa que eu gosto bastante Que é a rosca para encaixá-la num tripé Portanto um tripé universal Eu tenho um mini tripé pequenino Tenho a câmera sempre fixa E é bastante porreiro Muitos perguntam também como é que eu tenho o som E vocês já devem ter visto em alguns vídeos Eu tenho o Blue Yet Eu não vou mexer muito porque neste momento eu estou a gravar O atual vai provavelmente interferir no som Mas só para vocês verem Tem um filtro para por causa dos pp Das batatinhas fritas que costumam dizer os cuspes E é um microfone bastante robusto Muito sensível Ele é de condensadores Portanto se estiver a fazer barulho Por exemplo na cozinha Estou aqui a gravar Ela capta tudo Podem regular claro o ganho Como todos os microfones Podem afinar a distância que tiver nos objetos E podem também neste caso Neste microfone mudar a direção do barulho Se querem que ele apanhe só de frente Se apanhe de frente e trás Ou à volta Para fazer podcasts Ele é útil para fazer muitas coisas Por último vou-vos mostrar o meu rato O meu Razer Naga Isto é o meu rato do World of Warcraft Ele é... Este é a versão Molten Eu já tive a normal Este é a Molten Special Edition Que se ilumina todo de vermelho Quando está ligado É o tal que tem os 12 botões de atrás Além dos normais aqui em cima Mais a roda Ele é cheio de botões Isto é um rato de MMO Eu não o tenho utilizado ultimamente Porque eu não tenho jogado o Love of Warcraft Mas é o meu rato de eleição O meu teclado É o Black Winden Também da Razer É um computador metal De teclas mecânicas Ele é muito barilhante Eu desde que comecei a gravar vídeos Deixei de o utilizar Porque é impossível Estar a jogar nele E estar a gravar vídeos Mas utilizo sempre Porque preciso fazer algumas sessões mais longas Black Winden da Razer Ok? Não é a versão iluminada Há versões novas Esta é a versão standard A versão normal E pronto pessoal Espero que tenham gostado do meu setup É muito simples Muito simples Relativamente simples Não entrei muito em especificações Vocês podem ver os links De todas as espécies Do computador Do monitor Dos aos computadores Do microfone Da placa de captura Tenham os links para a descrição Se estiverem interessados Eu depois poderei fazer mais tarde Sei lá Um tutorial De como é que eu faço Como é que é o meu processo de gravação Para aqueles que ainda não sabem Como é que eu gravo os vídeos Mas isso ficará para um próximo vídeo Espero que tenham gostado do setup Façam um like se gostaram do vídeo Subscrevam o canal E não se esqueçam Sigam-me nas redes sociais No Facebook e no Twitter E vemo-nos no próximo vídeo Pessoal Grande abraço